Eu apanhei, eu, eu, eu apanhei, cheguei em casa com o olho roxo, escondi, passei talco na cara, eu apanhei de um maneta, olha o que eu era ruim de porrada. Você apanhou de um maneta? Maneta. Moleque com o braço só, assim, do morro, assim, ó. Você tá... E eu entrei uma com ele, ele com o braço só. Caralho do maneta, velho. Me encheu de porrada, meu irmão, só parou o maneta com uma placa. O meu irmão meteu uma... Malto o irmão, malto o irmão, é o capeta, mas eu pica pra louco. Meu irmão parou o cara com uma placa, mas eu apanhei de um maneta. Porrada, olha o que eu sou bom de briga. E o molequinho do morro assim, ó. Não, você não é ruim de briga, o maneta é aquela cobra. Não, e eu só, aqui... Porrada. Só na cara. Não, você tinha... Era a forma que você tinha de prevalecer, senão você tava liquidado. É verdade.